Ele sentiu que ela escapou, sobre isso a garota ficou longe E com ela alguém, o tempo passou com raiva e solidão Então numa noite, numa rua qualquer, ele viu sua garota através da vitrine E com ela alguém, o tempo ela alguém Sentiu as pernas, houve um gosto de pedra E o coração desmagueu no seu peito Caminhou até lá, com uma arma na mão Rosa tatuada, nenhum tiro, nenhum maluco Não, o inferno vai ter que esperar Vai e ação Aí, aqui eu tenho certeza que é postura Aqui pra direita, não sei se existe ainda Tinha ou tem ainda o Campesque Que é um pesque bag, é um campinzinho Tem gente pra quem quer dar uma descansada, final de semana Não só pra quem gosta de pescar, mas pra quem quer ficar numa sombra Quer montar uma barraquinha, passar o final de semana Um lugar sossegado, tem uma piscina lá Um lugar bem bom de passar o final de semana aí Não é na chã, eu sei, eu posso dizer Que eu já fui mais de uma vez Um lugar muito excelente Só não sei se existe né Agora faz muitos anos que eu não vou falar Cara, agora é a época de inverno Dificilmente vai estar em funcionamento Geralmente os locais aí São nem atividade no meio, né Tanto é que eu não Para obter as imaginas e há algumas coisas Olha só As imaginas O Cri mãe ев che Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não tem como, né? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Então a gente pensa que vocês não abrem a energia Então a gente pensa que vocês não abrem a energia Então a gente pensa que vocês não abrem a energia Então tá uma paradinha aqui pessoal Tá uma paradinha de voce E bateu os pincelos no caminho Daqui a pouquinho a gente volta Tchau